A última viagem foi lá para o sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro, também fui um capataz Viajamos muitos dias para chegar em Orofino Aonde nos passamos a noite numa festa do divino A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado por um homem desconhecido Parquei de touca boiada, mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unido Quando eu li seu documento, me cortou o coração Fim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Agora eu acho que para mim Ocido Brasileiro